Balança o corpo, traz pra dentro, pisa, tocou no pivô, buscou espaço, bateu pro gol lá dentro! Machado! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Joinville! Machadão, Machadão, botou a bola na rede, girou em cima do Jé, o Thiago sentiu só o ventinho passando o fundo do gol! É escanteio pro Joinville, toca e toca mais atrás, aparece pro jogo o Willian, arriscou de longe lá dentro! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Coelhão! O Willian acha que é só pegar, não! Goleiro mito tem que marcar também! O Willian solta o canudo no meio da quadra! E um desvio do Jeque, matou o Thiago, é o segundo do Joinville! Assina o Willian! Assina que o gol é seu! Toca a bola o galo forte de Erechim! Esse galo é pra bom, mas perdeu! Olha o Xuxa! Olha o Xuxa lá dentro! GOOOOOOOL! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! E a do Xuxa teve humildade pra não entrar com bola e tudo no gol! Ainda teve a camisa rasgada! Xuxa número 20! Assina, Xuxa! Assina que o gol é seu! Foi uma tentativa ali de puxão!